Então pra mais um react, dessa vez contra o Fluminense e dessa vez de uma forma diferente, porque fizeram uma petição pedindo pra eu privar durante o jogo do Grêmio contra o Fluminense a paródia do Super Grêmio, privei, deixei privado durante o jogo. Dependendo do resultado, na verdade de qualquer forma eu vou desprivar depois do resultado, mas dependendo do resultado do jogo do Grêmio, no próximo jogo eu posso privar novamente. Então, se o Grêmio ganhar hoje, próxima partida eu deixo privado de novo. Caso dê tudo errado, o Grêmio empata ou perde, mano, não vou mais nem mexer. Mas, vamos lá, gurizada, se não ganharmos hoje vai ficar difícil, vai ficar muito difícil, mas já tá bem difícil, né? Ah, não, passou por todo... Ah, não? Nossa, o Breno salvou, que isso? Caraca, velho. Ah, ele tava aqui, né? É, eu lembro que na escalação ele tava desse lado, inverteu então. Tu já... Ô, Ilan, tu tá participando do grupo do Telegram? O pessoal que tá no grupo do Telegram, que são os subapoiadores, esses vão ter prioridade, tá ligado? Vamos, Elias! Putz! Começou, começou, perdeu uns gols. Ah, aí é complicado. Ô, Elias, vem buscar a bola aqui atrás. Que isso? Baita! Ah, o Elias hoje tá jogando como ponta, né? Vamos! Ah, o Diego Souza errou a cabeça. Mentira, ele nunca erra. Ele nunca erra. Bah, o Elias tava sozinho ali, ó. Bah! Se deixasse pro Elias, olha ali. O Elias tava livre, sozinho, sem marcação. Ele podia dominar e chutar ainda, o Elias. Caramba! Diego Souza já jogou no... Eu acho que já, cara. Eu acho. Deixa eu até dar uma olhada aqui, mano. Vou lá. No Fluminense, acho que já. Já, já, sim. Fluminatórias da América do Sul pra Copa. Diego Souza. Ó, Diego Souza tentando uma... Opa! Ah, gente, isso do pênalti. Falta pro Grêmio muito, muito, muito próximo. Falta perigosíssima. Vamos, Grêmio! É agora! Vamos logo no Zadar, é agora! Nossa, quase pênalti essa falta, hein? Escarpa daí cravava. E o Escarpa era pra estar no Grêmio, né? Mas agora é bola parada. Uma falta perigosíssima contra o... Nossa! E seis ali jogaram o bagulho. Quem bate no tag. E que, de fato... É falta. Como agora, aquilo que o Sandro acabou de dizer, né? Até essa falta... Entendeu? Os caras pulam, o cara chuta por barra... O meio cruza os dedos. O do Fluminense tenta espantar... Vamos, Grêmio! De falta! É agora! Nossa, que isso! Ah! O chutou rasteiro, o cara deitado ali! Ah, vai tomar banho, Lucas Silva! Vai a merda, porra! O cara deitado ali, cara! O chutou e... Ah, não! Porra, não viu o cara deitado? Isso aí é pra bolinha alta, cara! Não, não, olha! Baita, baita, vamos! Fazer um golzinho no primeiro tempo pra ir tranquilo pro segundo tempo. Vamos lá, vamos lá! Sinalzinho de jogo do primeiro tempo. Vamos! Ai, Alisson! Ah, pelo amor de Deus, que demora, cara! Os caras não aparecem, cara! Treze em cima do maluco e os caras sumindo do jogo! Ah, por favor! Tem o jogo até 49! Cara, aí não tem como acreditar, irmão! Como é que tirou o Elias, velho? Tomara que mete a bicuda no Ferreira! Mancini burro, mano! Pelo amor de Deus, cara! Não dá! Aí não dá pra... Não dá pra defender, velho! Tomara que mete a bicuda no Ferreira! Mancini burro, mano! Não é... Não, 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 não! Eu não tô acreditando, cara! Cara, é óbvio que o Ferreira eu quero que ele ganhe mais chances! Ele jogou... Não anda jogando muita coisa! Mas, cara, no lugar do Ares, mano! Não do Elias, né, cara! Aí é sacanagem, mano! Ai, velho! Aí é foda, mano! Aí vai mais do mesmo! Elias, que a gente tava achando o diferencial do Grêmio aí! Ele tem como defender não, né? Tem como defender não, velho! Tem como defender não, velho! Vai, irmão! Irmão, 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 irmão! O Kama! Não, Kampas! Volta a bola, Kampas! Não! Não, cara, não! Tá bela, Kampas! Ele te tocou a bola, ok? Ele tava entrando! É levantar pra ele, Kampas! Não! Não é assim! Vamos, vamos, vamos! Lá em cima! Ah, vai, merda! Ah, começou, cara! Começou! Ah, não! Ah, ô, Lucas Silva! Não, cara! Meu Deus, cara! O que que acontece com o Grêmio no segundo tempo, cara? Calma, não! Isso vai ganhar! Meu, como é que o Lucas Silva faz aquilo, velho? De novo! O cara não... Mano! Ele não entendeu! Ele não entendeu que ele não sabe chutar! Ele acha! Ele acha que sabe chutar, velho! Meu Deus, velho! Os caras pedindo bola! O Grêmio ali com mais jogador no ataque! Ah, não, velho! Não dá, não! Meu Deus do céu! Boa, boa! Aqui embaixo! Não chuta! Não chuta! Não chuta! Ai, mas que merda, cara! Eles não sabem que não... Não sabem chutar! Alisson e Lucas Silva, não chuta! Não chuta vocês dois, cara! Vocês são horríveis! Nunca vai no gol a bola e quando vai é fraco! Meu Deus, cara! Não chuta, velho! Não chuta! Pelo amor de Deus, cara! Meu, eu não sei o que ela quer! Eles pegam a bola, eles têm que... Mano, eles botam na... Meu Deus, eu tenho que chutar! Eu tenho que chutar, eu não me aguento! Eu não me aguento! Eu não sei chutar, mas eu preciso! Se a gente não dá um sorrisinho, o Grêmio vai ganhar! Um sorriso? Tomara que dê certo! Tomara que dê certo! Eles têm que arrumar um jeito de se livrar da bola no tag! Ah, vai tomar banho, cara! Que mar... Não, vá, não! Não tá valendo o gol do Caio Paulista! O que deu ali? Que marcação foi aquela, o cara... Que pularam o gol do Fluminense! O que houve? Impedimento, ó... Impedimento sinalizado... Nossa senhora! Quando o Fluminense o desespero... Onde é que tava? Aqui embaixo, ó... Aham... O momento em que o Mar não recebe o passe... Que marcação é aquela, ó... Que marcação é aquela, ó... No tag, já disse... Tem dois reais, então vai ser dois a zero o Grêmio... Meu Deus, cara! Meu Deus do céu! Opa, Douglas Costa vai a jogo! Vem descer! Vamos descer! Passando, dando opção... Aí a decisão meio precipitada... Acabou prejudicando a equipe... Você viu o que é que pintou a imagem ali, ó? Credo! Saiu do... Saiu o Alisson, pelo amor de Deus, né? Mateus Sarará... Pintou o cruzamento pra... Vamo... 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 Diego Sousa! Lei do ex! Lei do ex! É do Grêmio! Finalmente! Vamo, Tricolos! Que cabeçada, velho! Cara... Mano, quanto tempo o Diego Sousa não fazia um gol desse! Meu Deus do céu! Vamo, Grêmio! Vamo! Caraca! Não, não vem com impedido nada, Thiago Leque! Não mete essa! Não tá impedido, não! Tá maluco! Impedido não! Não vem com impedido, pau! O Grêmio não faz mais gol! É tudo impedido! Tá... Tá doido, mano! Vamo, mano! Lei do ex! Lei do ex! Vamo que vamo! Que roubado, Fábio! Que roubado, mano! Não vem com essa! Roubado o quê, rapaz? Futebol bem jogado, mano! Nada! Não mete essa! Não vem pedir pelo tiro para o final do jogo, não! Ferreira! Vamo! Vai, Ferreira! Finalmente! Vamo fazer um golzinho, Ferreira! Pra matar, pra matar! Olha aí! Olha a demora! Uma demora, cara! Amarrado! Amarrado! Dá palminha ali pra ele ainda! Ah, por favor! Puta de bola! Nada mais do que isso! Vamo! Ai! Puta merda! Quase o gol do Ferreira! Mas por que isso que ele tá batendo desse jeito, né? Ele não é um chute com vontade pra dar o gol, cara! Chuta com vontade, cara! Esse tapinha aí, tá achando que tá treinando? Não, cara! Chuta com força pro gol, cara! Vamo lá, Grosadinha! Um minuto pra terminar o jogo! Pelo amor de Deus! Vamo! Vamo! Boa, boa! Vou desclamaçar a idade! Boa coisa! Um minuto! Último ataque! Pelo amor de Deus! Vamo, Grêmio! Vamo, Grêmio! Vamo! Sandro, e esse lance aí? Não vamos cair, mano! Não vamos cair! Não vamos cair! Acabou! 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 Vamo, vamo, vamo! Sai, Urucubaca! Sai, Urucubaca! Agora eu vou até deixar público. Ó, tá público de novo o vídeo do Super Grêmio. No próximo jogo do Grêmio, eu privo de novo. Vamos assim até o final do campeonato. Meu Deus, cara! Saiu a Urucubaca, velho! Saiu a Urucubaca! O Grêmio ganhou, velho! O Grêmio ganhou! Vamo que vamo! Pras próximas partidas, tentar, mano, ganhar o máximo possível e fugir desse rebaixamento. Não vamos cair! Não vamos cair!